Opa galera, beleza que é o Clive? A gente tá dando aqui continuidade a segunda parte aí do torneio do poder de Stony Dragon 2 Então a primeira parte aí vai tá no card aí, em cima no vídeo e bora lá! Muito bom meu jovem, você está magnífico nesse torneio! Obrigado Charlie! O calor da torcida me motiva ainda mais, que venha o próximo adversário! A Junior, velho! Isso aqui é difícil, hein? Eu tenho que admitir que não esperava que você chegasse tão longe nesse torneio Estou ansioso para batalhar novamente com você, então bora lá! O Junior eu acho que... é, vai ser de boa! É o que eu vejo aí! Só pra gente ganhar, velho! Já começou com o Ingram, o bom foi que eu já usei aquilo ali, né? Steel Prox, pra já me dar uma vantagem aí! É o Volcarona! O Volcarona eu vou mandar... Acho que vou... é, vou mandar o Tairantar mesmo! Eu acho que... não, eu já vou levar ele! Tá, poxa, ele só está de vídeo que eu... Eu já vou usar um Stony Edge! Ainda bem que ele mandou o Flamethrower! Boa, a gente já levou esse aqui! Um Samurote! Samurote! É, dá pra mim mandar o Zero Aura! Não sei se eu arrisco de ter ele paralisado! Não, mas eu não vou não! Vai que ele tenha Scout pra me fuder aí! Vai que ele tinha... Eu com o Burn! Aí fode, hein! Boa, já levei! O Diálgo! O Diálgo eu vou... Ó, eu tenho a Gardevoir! Não, vou... Vou com o Zero Aura, eu deixei ele paralisado aí! Desparalisa ali a Gardevoir! Aí fica melhor pro meu lado, né? Boa! Ah, então ele é Steel, né? Então eu acho que não vai fazer a mínima não! Eu vou pegar aqui um pouco de HP dele, né? Earth Power! Boa, não mata! É, foi pra Valor, velho! Tairantar! Não, o Charizard acho que dá pra levar ele! Agora, Flare Blitz! Leva, por favor! Boa! Ah, não! Porra, velho! Só o tanto de vidro aqui! E ficou, velho! Se ele recuperar agora, velho! Eu vou usar lá aqui um... Um Furril aqui! A Gardevoir! Pra facilitar pra gente, né? A gente levar com ela! Deve, não tem mais Furril não! Pessoal! E aqui... Até aqui... Tem um 25 eu caçando aí! Ezul Furry Store! Poderia usar, mas essa aqui eu não vou usar não! São Earthquake! Eita, poxa! Olha só o tanto de vidro que arrancou! Não mata, por favor! Boa! Ainda bem, hein, velho! Boa, levamos o... Dialga, que era o mais difícil! Agora é um Cabotops! É, dá pra... Ganhar aqui também! Nesse Cabotops aqui! Com Earthquake! Boa! Também já foi! Cabotops é massa, hein! É, também dá pra me levar, velho! Com Earthquake aqui! Que o Metagross... O bicho é monstro, hein! Porra, tomou um super efetivo aí! Na cara bonita, hein! Já vou logo arriscar aqui um Psycle! Que eu creio que já leva, embora ele seja Steel! Mas, é! Vai ter razoável! Sou mais rápido! Ah, usou Furry Store de novo, hein! Porra, hein! O bicho é brabo! Ah, agora vai ficar só nessa merdinha de Furry Store! É! Boa! Ainda bem abaixar a defesa, se eu usar mais um ele cai! É boa! Lembrando aí que eu não usei Seu Steak, hein! Junior até que foi, até mais ou menos! Seu vínculo com seus pokémon é maravilhoso! Misty, incrível! Incrível! Eu tava ansioso para ver você, Clive! Continua assim, estou torcendo por você! Opa, valeu, hein! Obrigado, Misty! Quem sabe podemos sair depois de vencer o torneio! Ah, que tem um ex! Nem eu... Eita, poxa, que tem um ex! Agora vai ser difícil! Nem sonhos você vai sair com a Misty! Ficou com ciúmes? Eu com ciúmes da Misty? Ela é apenas uma amiga e não gostei da forma que você falou com ela! Foi só isso! Já que são apenas amigas, você se vencer vai sair com ela! Lamento! Se depender disso, para sair com a Misty, você vai ficar sozinho! Bora batalhar, né! Que agora... Agora eu vou mandar aqui o Tairantar! Ele não leva... Gobis elétricos, né! Vou pensar que o vagabundo não levava Gobis elétricos! Ah, ele é rocha! Eu vou reviver aqui o Zeraora, aí eu coloco ele, pelo menos! Aí eu recupero todos os meus pokémons, hein! Pronto! Agora é só eu mudar para o Zeraora e recuperar os pokémons! Ele já tem Volta Absorve e eu creio que o Pikachu tenha só Gobis elétricos aí! Então já facilita bem muito para a gente, né, gente! Recuperar aqui todos os pokémons! Zeraora, o bicho tá... Pelão, hein! Pendo que tem essa tempestade de areia, velho! E vai ficar tirando o vidro do meu pokémon aí, ó! De poucos em poucos aí! Ah, porra! Eu não tô usando o Revive! Eu uso o Revive normal! Tô usando esse aqui, pelo menos... Já recupera o HP todo do... Do meu pokémon! Usar esse Energy Roast! Roast, né! O Pikachu vai morrer só com o Sandstorm aí! Ah, que bosta, velho! Eu usei no meu próprio Zeraora, velho! Eu acho que nenhum preço é recuperar os PPs, não! Boa! Lembrando aí, galera, que depois aqui vai ter um... Um pós-game, só que ainda não tá pronto! Eu vou dar uma pausa na série e vou retornar só, tipo, se for pra fazer... Alguma coisa... Algum tutorial de evolução aí, tal, de capturar lendários! Então, eu vou voltar pra isso aí mesmo! Então, a série vai ficar pausada! Não sei quando é que ainda vai ser... Vai ser disponibilizado aí, basicamente! Já sei que vai ser o dia 6 aí! Já tá quase finalizando aí, tá? Tem uns pequenos ajustes aí, que ela tá fazendo... Colocando aí algumas mecânicasinhas novas aí... E é isso aí! Aguarda, hein! Estou no Dragon 2! Agora um Soul Galleon! Aquele do ano aí, velho! Soul Galleon! Eu vou com... É, vou mandar o Tarantar mesmo! Ele é psico e fogo, né? Se for fogo, não tem o que fazer contra mim! Não é fogo e steel, é psico! Porra, sei lá! Nem lembro mais o que esse bicho é! Isso aí não vai fazer nada em mim, é? Poderia ter bufado outra vez! Então, ele é fogo e steel! Achei o Greninja agora! Ele é Dark... Eu vou usar o Calm Mind... Que eu tô arriscando muito, hein? Ah! Dark Pulse aí! Não vai fazer nada comigo! É, agora dá pra me levar! A Scald não deixa queimado, boa! Agora eu levo, né? Com Moon Blast! Achei o Greninja! Foi pra Vala já! Quem será o... Ah! Já ganhamos! Sei que tem mais algum! Quem inventa na fé! Não precisa contar com a sorte! Já que a Misty... Não! Porra! Já que me venceu, você... Sento do lado da Misty! Não conte com a minha torcida! Tá bom! Seu herói! Não se preocupe! O Achei só vai esquentar o banco! Minha vitória foi tão bela como você, Misty! Teto, chega de enrolação! Eu quero batalhar! Já estava cansado de esperar! Ao Teto, né? Então... É, a gente vai levar... Ah! Esse aqui é o que tem... Esse aí, né? O Avalangue! Esse é chato, velho! Bicho, tem uma defesa, hein? Ah! O bicho usou o Curse de novo! Espero que aumente o meu ataque isso aqui! É! Aumentou ainda bem! Mais um! Tem que regenerar os pontos de batalha dele aqui, velho! Faz que eu usei em Red Band! É, pensei que ia tirar mais! Ainda bem que flinteou, né? Foi de boa pra mim! Acho que já leve isso aqui! Boa! Levou! Um Regerun! Regerun é fogo... Dragão! Então, o Gardevoir, eu acho que... Tá pra levar só com um golpe! Perdeu um bocado de HP! Tá de boa! Espero que leve assim! É, não levou! Mas... Tá de boa! Zero a hora! Vou mandar aqui o Tyrantar! Eu acho que... Não... Tem a golpes pra me levar de primeira não, né? Só... Só eu vou aumentar aqui, velho! Que ele não leva não! Olha só! Já vai morrer para a tempestade de areia e... Boa! Lectivire! Poderia até... Não, vou continuar! Vou só usar aqui um... Será que eu ainda tenho um... Ah, boa! Tem um Full Restore aqui de sobra! Tá de boa pro meu lado! Não, mata, por favor! Porra! Tomou um Creed! Que bosta! Agora ele selectivire cai! Olha só! Boa! O Heartquake aí! Levou ele! Bonito! Meu Gardevoir! Agora dá pra me levar... Com... Meu Meteor Mesh! Boa! Toxapex... É Toxicroak! É Toxicroak também! Tá pra me levar! Eu tenho... Deixa eu ver... Eu tenho dois PP de sobra! Eu tenho o Zen Red Bunch! Que levou também! É! Torneio não tá sendo... Nessas dificuldades não! Vai pro meu lado aí! Agora dá pra me dar um super efetivo aqui nesse... Serpitor! E ganhar! E... Boa! Levemos ela aí! É! Tem que recuperar os Pokémons, né? Eu acho que ela dá pra me ter recuperado! Toda conquista começa com... Decisão de tentar! Isso aí! Ah! O Trigênus aí! Ele diz ali em cima! Estamos torcendo por você, Clive! Estamos contentes de... Te conhecer... Alguém tão forte e continue assim! Você é capaz de vencer! Você disse! Obrigado! Obrigado! Batalhar com vocês durante minha jornada foi um... Privilegio! Ao Lucas agora! Então falta só mais um Adem! Ele estava ansioso para batalhar novamente com você! Agora... Vou com meus Pokémons no nível máximo! Então bora lá, hein! Vou começar com... Toxicroak! Eu poderia arriscar um... Não! Mas quando eu vou arriscar, não! Porra! O bicho tem que ficar! Esse golpe eu odeio, velho! Mas embora não tenha tirado muito HP... Decide, wei! Eu poderia... É, ele vai dar suas densa para mim... Recuperar um pouco no meu, velho! Então... Cadê o... Olha aqui o... Five-O-Herb! O Gardevoir! Que é... De lei, né! Recuperar ela! Usar logo no Items Lash! Que eu creio que já leve! É, tirou até um HP até razoável! Dá para levar agora! Ah! Porra! O Ironhead! Tomou! Metagross! É, vai ter que ser o Charizardão, velho! Tem que levar com o Flare Blitz na cara dele... E... Boa! Pô, bicho ficou com um de HP! Aí é sacanagem, né! O Gardevoir! Vou tacar um Willow Whisper, velho! Para facilitar para mim! E vou... Recuperar o Charizard, né! O Charizard é de lei, né! Recuperar ele também! Aí o Red levou! Não levou! Então eu vou... Ah, porra! Dei Run! Sem querer! Não! Já vou recuperar lá o que! Tairan, tá! Boa! Agora ela... Ela cai! Ah! Então não matou naquela hora ali! O meu Pokémon! Porque... Abaixa o... O ataque dele! Quando o Pokémon está com o Burning! Ah! O Zerniaz! O Zerniaz! É! Tem que ser B-Sharp mesmo! B-Sharp! Se eu acertar um Arrowhead, eu levo um Blast! Caiu, velho! Ó, velho! O bicho é Steel e não aguenta! Como é que pode? Ah! Calma em mind, velho! Tem que levar agora com esse aí! Pronto! Agora ficou zerado! Os PPs dele aí! Então, dá pra me levar também com o Tairan, tá? Né? Acho que ele tem Extreme Speed e Flare Blitz! Isso é o que eu espero que ele tenha! Tem Flare Blitz! Porra! Ele deixou com o Burning, hein! Aí já! Aí já! Desfiltou pra mim! Pô! Agora ele caiu! Boa! Caiu! Agora quem será o próximo? Um Reninja! Eu vou colocar... O Zero Hour! Agora só eu... Acho que eu vou recuperar, né? Já levou! É! Calde não tinha queimado! Boa! Ainda bem! Agora eu vou usar o... Wild Charge! Embora eu tivesse usado o... Drain... Drain Punch pra mim recuperar o meu HP, não era, velho? Você misturou força e inteligência! Muito bem! Incrível para um treinador tão jovem! Miau! Pirralho tá mandando bem no torneio! Assim que terminar, vamos roubar os pokémonzinhos! Então venham, hein! Quero dar uma surra em vocês! Miau! Eu vou te capturar assim que terminar o torneio! Agora é o Sky, né? É minha vez de batalhar! Faz pouco tempo que batalhamos! Estava ansioso para batalhar novamente com você! Então bora lá, né? Sky já vai ser mais difícil, hein? Que merda, velho! Não ter... Down Flinche! Porra, não causou flinche! Usar o Steel Frog! Vai ter Earthquake, velho! Tô... Tô vendo, velho! Mas eu vou logo usar primeiro aí! Agora... Agora eu também vou usar... Zen Head Punch! Espero que leve! Porra, velho! Não levou! Tá com o ataque no máximo! Provavelmente aí! Só o Drain Punch aqui do zero a hora! Eu espero que... Que dê pra levar ele com o Drain Punch! Ah não, velho! Mas o bicho tá bufado até o talo aí! Usar o Ulti Ray, velho! Ele vai morrer do mesmo jeito? Não! Já eu já vou logo recuperar! Porra, morreu! Agora vai ter que ser Cardiaco, ó! Ah, ele aumenta só os ataques! Só os... Ataques físicos aí! E as defesas físicas, velho! Caiu! Porra, velho! Não morre! Porra! Porra, aí morreu! Agora... Tá difícil, hein, velho! Tem um Steel Wing, velho, pra usar! Só que eu não vou usar, não! Tem que ser Cardiaco mesmo, velho! Recuperar Stone Head! Levou! Ah, vou tirar logo esse Vagabundo queimado aqui! Com Willow Wisp! Boa! Errou! Ainda bem! Agora eu vou arriscar o Psíquico, velho! Boa! Levou! Golik só pode! Tá, velho! Golik só pode aí! Que difícil, hein! Eu acho que não dá pra mim levar, não, velho! Vi aqui o Metagross! Poison Jerb! Ah, veio até o... O... Como é? Ali, velho! Porra, esqueci o nome do Pokémon, velho! Fudeu! Aqui o Bichar, ele também aprendeu o Poison Jerb! Pra mim ter colocado, velho! Só que eu não coloquei! Que merda, hein! Se colocar já fazia até um bom estrago aí! Em alguns Pokémons! Já vou levar logo esse miserável aqui, não! Vou logo usar aqui um... Algo que aumente Max Eater! Aqui! Meteor Mesh! Boa! Restaurei! Ele errou! E agora eu vou usar um Earthquake! Sem esperar o que leve! Porra, não levou! Que resistente da porra, hein! Meteor Mesh agora! Só falta não levar também, né! Agora eu... Deu Fox! Eu dei o Fox, velho! Agora aqui... Fudeu, né! Ele vai usar Calm Mind! Que dificulto pra mim, hein! Ah, mas eu vou arriscar logo um Earthquake! Boa! Aí sim, hein! Zerg Trees! Zerg Trees! É, agora... Agora chega a hora de zero a hora, né! De brilhar aí! Agora só eu recuperar meus Pokémons aí! Eu vou logo usar isso aqui! Dei um pequeno corte aqui, galera! Pra mim recuperar... Os pontos de ataque aqui dos Pokémons! Agora um Salamence! Eu acho que ele leva, né! Ele tá com o Outrage aí! Sim, a gente espera, hein! Boa! Com a Téu! Vida até razoável! Agora acho que já leva mais, hein! Ah, ficou confuso, hein! Wild Charge! Acerta aí, velho! Porra, o bicho tá usando agora! Vai ficar rápido, hein! Vou usar o Wild Charge! Boa! Agora leva, hein! De primeira! Boa! Zero a hora! Fodão, hein! Snorlax! Porra, não tem nem um com o Gobletador, velho! Ah, não! Tem um zero a hora com o Gobletador! Tinha esquecido disso, hein! Será que esse bicho vai ter Belly Drum? Eu acho que ele vai ter! O bicho tem Barislam! Olha só o nível, hein! Se ele ia ter... Belly Drum aí! Boa! Agora! Se você pode sonhar, você pode fazer! Interessante, hein! Professora Iris! Eu venci o torneio! Para ser campeão do torneio, você terá que vencer a campeã da região de Kairos! Nossa campeã da região de Kairos! O que faz aqui, Danny? Se quiser vencer esse torneio do poder, você terá que vencer primeiro, certo? Vamos batalhar, Danny! Então, agora é o Danny, velho! Eu pensei que já ia ser campeã! Se você é campeã, eu acho que já darei para mim vencer! A Albi já começou com isso aí, velho! Eu vou botar a Gardevoir aqui! Não levo! Boa! Ainda bem que não levou, velho! Acho que ele já cai só de um golpe! Não levou! Vagabundo, velho! Certo! Eu vou colocar o Charizardão aqui! Um Dragon Claw! Vou usar um Dragon Claw novamente! E boa! Porra, velho! O Mega Garchomp! Esse aqui é... Chato pra caralho, velho! Colocar o Metagross! Espero que ele resista! Esse aqui, velho! Esse aqui tem Sendrush! Que eu joguei uma vez e eu fui até ele! Ele tem Sendrush com certeza, velho! Tá, poxa! Essa adivídua que eu arraquei! Certei de boa, hein? Agora, Mega Gardevoir! Tem que acertar um Blast, velho! Leva! Boa! Caiu, Vagabundo! E Velta! E Volta aqui! Ah, dá pra mim se bufar todo em comum! Com o Charizard! Não, com o Charizard não! Com o Tarantar! Mas já foi de boa! Mega Lacazan, velho! Ah, não vai ter golpe psíquico aqui pra me bater! Então, acho que dá pra me levar! Sem esperar, né? Que ele não tenha um golpe psíquico pra me levar! Ah, velho! Não! Ou ele vai ter Focus Blast! Certeza de ele ter Focus Blast, velho! Então, eu já vou levar logo! Tarantar o... Eu acho que leva todos, porra, velho! Ah, velho! Dá pra levar esse Vagabundo aqui! Eu vou usar Crunch! Que eu acho que seja mais efetivo! Boa! Foi sim, hein! Deu um crítico! Ainda bem, velho! Agora o Earthquake acaba com esse Agro aí! Acabou? Ganhamos já? É! Já foi! Eu tenho muito a aprender! Com certeza, velho! Você tinha uma equipe foda, só que ao mesmo tempo ainda perdeu! Você entende que sua vitória não era apenas seu objetivo! Seu vínculo com seu Pokémon é maravilhoso! Então, você venceu! Sinceramente, parabéns! Sou o mais poderoso treinador do mundo! Você cresceu muito desde que te entreguei a Pokédex na Vila dos Dragões! E você é adulto agora! Ha, ha, ha! Que legal! Ainda tem a campinha, né? Então a campinha é assim que eu já sabia que eu tinha assistido até o vídeo do LH! Então eu já sei quem é você e seus Pokémon superam todos os desafios que enfrentam! Por mais difícil que seja, isso significa que você triunfou sobre qualquer fraqueza! Pessoal também! Sim, tive que superar muitos desafios para chegar aqui! Desde que fui escolhido por Aseus para essa missão! É um prazer conhecer a campeã do Torneio do Poder! Preciso vencer mais um desafio! Uma batalha com você! Como campeão do Torneio do Poder, eu aceito seu desafio! Então bora lá! Agora vamos tornar o campeão do Torneio do Poder! O Sprite tá bacana, hein? Tá foda! Só logo um Willow Wisp! Não quero que esse vagabundo me leve aí! É! De sempre, né? Tem que ter um com isso aí! Já tô recuperando aqui o HP! Só vou... Só vou tirar logo esse Paralyze aqui! Dá pra mim me recuperar! Porra! Garchomp, velho! É sério isso? Earthquake! Ainda bem que eu vou recuperar a Gardevoir! Tem um Mega Garchomp aí já, é? Sacanagem também, velho! Outro Garchomp aí! Marshedon é lutador e fantasma! Então... Ele cai agora para um psico aqui, né? Boa! Nem lembrava que tinha o Marshedon! Mega Metagross! Vê só! Não espero que esse vagabundo não fique com um de HP igual lá! Ó, do Sky, né? Foi do Sky que foi! Ficou com um de HP! Filho da mãe! Foi o do Lucas, velho! Nem lembro! Esse aí também ficou com um de HP! É sacanagem, velho! Cai também! Boa! Pra vala também! Você, seu vagabundo! Gardevoir! Agora! Foto só dois! Um Milotic! Vou usar um Calm Mind! Espero que eu não... É! Isso aí! Você quer lembrar a Surf! Mas só que eu já bufei aí! Tirou bem pouco HP! Também aumentei minha defesa especial! Mas é de boa pra gente ganhar! Que pique tá fodando! E galera! Aqui eu joguei a Rack! Só que ainda faltam outras coisas para serem adicionadas! Minha versão não tá adicionada! Tá! Versão fácil! Acompanhem o canal do Leviathan! Que ele é... Que tá fazendo aí... Tá fazendo série da versão mais difícil... Do Pokémon Stone Dragon aí! Então acompanha lá! Que lá você vê as novidades que tem! Em breve eu também irei trazer série da versão mais difícil! Essa aqui é a sua versão fácil! Que é a sua versão mais fácil! Que é a sua versão mais fácil! Podemos se dizer! Mas tornei o poder até ainda tá mais ou menos! Tá meio difícil! A apenas alguns instantes você era o desafiante mais poderoso! E agora você se tornou o mais poderoso de todos os treinadores! Agora você é o mais novo campeão! Isso foi excelente! Realmente uma batalha extraordinária! Você deu o apoio que seus Pokémon precisavam para maximizar seu poder! E você os guiou com certeza! Para assegurar a vitória! Que frase bacana hein! Assim de agora! Eu sinceramente aplaudo a sua vitória no torneio! No entanto deve haver muitos outros adversários fortes no mundo! Eu quero continuar encontrando muitas pessoas diferentes de Pokémon em outros lugares! Então... Agora te entrego a medalha do campeão do torneio do poder! Nenhum obstáculo será grande! Se a sua vontade de vencer for maior! Agora preciso registrar você e seus Pokémon no Hall da Fama! Siga-me por favor Clive! Ok! Agora bora ver nossa equipe aí! Que alegria! Meus parabéns Clive! Meus parabéns... É... Esse piso é no nosso Hall da Fama! Fama Pokémon! Os campeões do torneio! Pokémon são homenageados aqui! Seus Pokémon são também registrados no Hall da Fama! Clive! Você trabalhou duro para ser o novo campeão do torneio! Parabéns! Vocês e seus Pokémon estão no Hall da Fama! Então ok né? Bora ver nossa equipe de foda! Mega Metagross! Mega Gardevoir! Mega Charizard! Mega Tarenta! Zero Hora! E Charb Charb que não foi tão útil né? No torneio! Foi mais útil aí na nossa jornada em busca das ensignas! E... Isso aí! Agora... Ah porra agora apareceu o Arceus né? Agora é a hora da gente capturar ele! Já vou... Tá até com a Master Ball né? Vamos ao meu templo! Tá porra! Aqui! Veja que você conseguiu as sete medalhas do... Do templo de Arceus! Posso sentir o quanto você cresceu nessa jornada pela região de Kairos Clive! Por esse feito vou te realizar um desejo! Gostaria! O que mais eu poderia desejar? Ao iniciar minha jornada foi escolhido por Arceus para uma missão! Quando te escolhi foi por você ter esse coração humilde Clive! Uma batalha com você que... Que me mostre toda a sua força nessa batalha! Então já vou... Já mandou aqui o Arceus! Já vou pegar logo aqui! Mandar a minha Master Ball! E a outra aqui é só pra gente capturar o Necrozman né? Então... A gente já pegou o Arceus! Eu vou dar a Nick a ele! Foi incrível batalhar com você Clive! Prazer foi tudo meu Arceus! Esse templo... Me faz lembrar do dia que iniciei minha jornada Pokémon! Arceus! Muito obrigado! Então eu vou só voltar aqui atrás pra mim ver o Arceus aqui! Assim mostra também a medalha velho! Olha só a medalha ali ó! Aureola do Arceus ali! Só ver que o Arceus! Então galera é isso! Espero que tenham gostado da série! Acompanhe a página do Sony Dragon! E... E passei sem ser o State do Torneio do Poder! Porra! Vê! 27 minutos! Ele tem uns... Porra! Ele tem uns golpes até bom né? Jack Meteor! E galera! Acompanhe então meu canal do Leviathan! Como eu falei! A versão que ele tá jogando um pouco como Sony Dragon! E a versão que tá mais atualizada aí até o momento aí! E logo logo volto com o Posse Game galera! E até o próximo vídeo e fui! Tchau!